Bom, o trabalho prático do Armacom. Primeiro o que temos que fazer é abrir o Armacom. Então abrimos o Armacom, vamos escolher vigas. Vigas escolhemos CA50, já está escolhido, e um FCK25. Retangular ou viga T, retangular. Então aqui temos o Armacom. Como vemos, aqui temos que colocar a largura, seria 20 centímetros. Aqui a área, podemos colocar 31. E aqui 4 centímetros, porque Armacom não consegue colocar decimais. Também poderíamos colocar aqui 3 e aqui 32. Os resultados não valvoreiam praticamente nada. Agora vamos aos momentos. Os momentos, eles já foram majorados, já foram transformados a quilograma força por metro. Quilograma força por metro. Então, momento negativo na esquerda, 24,60. Momento negativo direita, 16,84. E momento positivo, 12,45. Esses seriam os três momentos majorados. A cortante majorada dá 47,96. Então eu coloco 47,96. 47,96. Eu coloquei em ambos. E agora coloco calcular. E agora coloco calcular. Pronto. Aqui coloco na armadura. A armadura vai me dar aqui 2,63. Aqui 1,76. Aqui 1,29. E aqui as áreas 4,46 e 4,46. Utilizando aqui o aço longitudinal. Por exemplo, este 2,63. Vamos colocar 2,2. 2,5 d6 dá 1,57. 3,5 d6 dá 2,34. 4,5 dá 3,14. 3,14. Então tranquilamente dá 3,5 d6. 4,5 d6. Outro. 1,76. 1,76. 3,5 d6. Então cumpre exatamente utilizando as fórmulas. Agora o estribo. O estribo é mais complicado. Dá 4,46. Vamos no menu. Então 4,46 com fí d6. 4,46. Fí d6 cada 14. Então aqui não está batendo os estribos. Porém se batem o aço longitudinal. Então essa é a minha recomendação. Não utilizem esse arma com rismo.